Anda, me dá esse celular. Eu preciso dessas fotos. Você precisa dessas fotos? Pra que você precisa? Porque agora posso provar. Por que seu pai não queria essa conciliação? Ele continua saindo com a Marcela. Você não tá vendo que eles tão só conversando, Raquel? Não é o que as fotos mostram, Lia. Olha aqui, eu não vou deixar você fazer isso com meu pai. Você tá me ouvindo? Me dá esse celular agora, Raquel. Calma, filha, vamos conversar. Vamos conversar? Que calma, o quê? Calma coisa nenhuma. Me dá esse celular, você é egoísta. Você é egoísta demais, você é mesquinha, Raquel. Me dá esse celular, eu vou apagar essas fotos. Anda, me dá. O que tá acontecendo aqui? Que vocês tão aos perros no meio da rua. Tá bom. Só um minutinho. Lorenzo, é a Isabela. Parece que é urgente. Alô. Lorenzo, pelo amor de Deus, me ajuda, Lorenzo. O que tá acontecendo? A mãe do Leandro comeu um camarão, agora não tá conseguindo respirar direito. Ela deve ser alérgica. Faz o seguinte, leva ela imediatamente no hospital Santa Veridiana. Eu tô indo pra lá. Tá bom. Tchau. É emergência. Pai, peraí. A Raquel tava escondida aqui, tirando foto de soco a Marcela. Você acredita nisso? Raquel, você não tem limite, né? Por que você sai com ela num lugar público, no meio de tudo que a gente tá vivendo? Escuta aqui, Raquel, por acaso você acha que eu... Ô, Raquel, eu não te devo nenhuma satisfação. Você pega essas fotos e faz o que você quiser. Filha, faz o seguinte, sobe agora. Não, pai, eu vou ficar aqui. Eu tô falando pra você subir agora. Já volto. Táxi. Tchau. Sobre o quê? Vai quebrar a porta. O que é isso? Ai, vovó, você não sabe o que aconteceu agora. Fala, então. O que que aconteceu? O de sempre, eu briguei com a Raquel. Você não pode ficar brigando com a mamãe toda hora, né? Tá, tá, tá? Você não sabe de nada. Não dá, vó. Não dá pra viajar e deixar essa mulher fazendo o que ela quer da vida. Então é isso. Você e o Lourenço continuaram juntos mesmo depois que eu voltei. Escuta aqui, Raquel. Eu não te devo absolutamente nenhuma explicação sobre a minha vida e nem a do Lourenço. Mas por consideração a ele, eu vou te falar. Eu e o Lourenço, nós nunca estivemos juntos, ok? E mesmo que nós estivéssemos juntos, não teria problema nenhum. Afinal de contas, vocês dois já estão separados há muito tempo. Eu já saquei qual é a sua. Entendi o seu joguinho. Não tem jogo nenhum, Raquel. Pelo amor de Deus. E não que depender de mim. Eu vou te dizer, eu ajudo o Lourenço no que for. Ajudar? Desculpa, mas se foi essa a sua intenção, você não foi muito feliz, não. Você tá vendo isso aqui? Eu fotografei vocês dois se abraçando. Isso não prova nada. O que que isso prova? Que vocês são amantes. Raquel, isso só pode ser brincadeira. É claro que não. E depois, pra seu governo, eu tava aqui, consolando o Lourenço da infeliz ideia que ele teve quando ele casou com você. Será que o juiz vai acreditar na sua versão? Quem não deve, não teme. O que que tá acontecendo, minha filha? Se abre comigo. Vó, eu não queria falar na frente da Tatá, mas... Eu peguei a Raquel tirando umas fotos do meu pai e da Marcela juntos. Só que... Só que a gente não tava fazendo nada demais. A gente tava só se abraçando. Mas é óbvio que ela vai usar isso pra prejudicar meu pai, né? Eu sei que é difícil, Lia. Mas olha, você tem que tentar ficar de fora dessa confusão. Eu não consigo, vó. Ela vai mostrar essas fotos pro juiz. Eu não vou deixar essa louca aqui viajar, vó. Não posso. Eu devia. O seu pai já lhe disse, não há nada que você possa fazer. Alô? Peguei. Peguei, agora vou pagar as frutas. Deixa de bobagem, ele me devolve o celular. Sai, dessa vez você perdeu, Raquel. Você se acha esperta, né? Só que eu sou bem mais esperta. Me dá aqui, Lia. Você é bem mais esperta. Lia, me devolve o celular. Não, não me toca. Não me toca. O que que tá acontecendo aqui? Por que que vocês tão brigando? A gente não tá brigando. A Lia pegou meu celular. Pra pagar essas fotos aqui, pai, olha. Vocês poderiam, por favor, devolver meu celular? Eu não vou deixar você prejudicar meu pai, Raquel. Fala baixo, você vai acordar, Tatá. Ah, eu vou acordar, Tatá. Que manhote. Mas é como se vocês realmente desimportassem muito. Lia, devolve o celular da sua mãe agora. Lia. Pronto. Já vai ver tudo. Agora vai deitar, filha. Amanhã de manhã cedo você vai viajar mais. Eu não vou viajar mais. O que é isso, filha? Você tá precisando se divertir. Seu pai tá razão. Vai ser melhor assim. Ah, vai ser melhor. Vai ser realmente melhor. Pra quem? Pra você armar contra meu pai de novo, é? Lia, fica fora disso. Eu sei me defender sozinho. Vai deitar. Como é que eu vou deitar, pai? Como é que eu vou deitar? Minha cabeça tá explodindo. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. É impressionante a capacidade que você tem de piorar as coisas que já estavam péssimas. Pra que você foi fazer essas faltas, Raquel? Eu tô voltando pra casa e eu vi você e Marcela ali juntos. Eu agi por impulso. Me deixa em paz, Lourenço. Eu espero não. Eu... Eu... Obrigado.